E aí Bom, o que você quer fazer? E aí, eu vou falar para você. Vou falar para você. Eu vou falar para você. E eu vou falar para você. Eu estou preocupando. . 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